Niantic finalmente confirmou o dia da comunidade no mês de junho, pessoal, e vai ser o dia da comunidade do Gumi, pra surpresa de zero pessoas aí, não é mesmo? Esse dia da comunidade acontece no dia 9 de junho, de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde, tá? Quer saber qual que é o golpe de legado, os bônus e muita coisa legal, inclusive os melhores golpes pro Gudra? Fica até o final que eu vou te mostrar agora neste vídeo. O bônus do dia da comunidade, pessoal, os bônus, não é verdade, né? A gente vai começar com 3 vezes poeira estelar ao capturar Pokémon, 2 vezes mais doces ao capturar Pokémon, e o incenso e qualquer lure que você ativar durante o evento vão durar 3 horas aí, tá? Não vale para o incenso da decepção diário, que é aquele incenso azul, só deixando claro aqui, tá? Seguindo, pessoal, a gente vai ter uma troca especial extra adicional de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Essa troca especial consiste em trocar Pokémon lendário, Shine, Purificado, ou Pokémon que você não tenha registrado na Pokédex. Tudo isso conta como troca especial e você vai poder fazer 2 trocas especiais aí até as 10 horas da noite. Qualquer troca que você fizer aí com seus amigos vão exigir 50% a menos de poeira estelar, o que é bastante interessante ter esse desconto aí até as 10 horas da noite. E a gente vai ter aquele ingresso constando R$1,90 como padrão dos dias da comunidade aí. Você não é obrigado a comprar esse ingresso, tá? Esse ingresso é totalmente opcional. Você compra se você quiser para te dar algumas capturas extras a mais, alguns itens pagos a mais, tá? Não é obrigatório. Seguindo, pessoal, a gente vai ter duas vezes mais chances de encontrar Doce GG se você for level 31 ou mais aí na sua conta do Pokémon GO. Temos também as famosas pesquisas de campo aí dos Pokéstops, que você capturando o Gumi aí, você pode conseguir poeira estelar, ultra bolas, encontros com o próprio Gumi e muitas coisas legais, tá? E também, pessoal, a gente vai ter os adesivos na loja, né? Comprando na loja, nos Pokéstops ou abrindo presentes. Alguns 2 ou 3 dias já começam a aparecer esses adesivos temáticos aí do dia da comunidade. Seguindo com os bônus, a gente vai ter o golpe de legado do Gudra, pessoal. Assim que você evoluir o Sligo de 2 horas da tarde até as 10 horas da noite, o Gudra vai aprender o ataque carregado de soco trovoada. É um ataque do tipo elétrico e já já a gente vai mencionar mais ele aí quando eu falar dos golpes pra PVP aqui pra você, tá? A família Shiny do Gumi tá aqui pra vocês. Eles ficam em tom de iogurte, né? Tipo a giratina, eu diria. Então é um tom bem interessante que se difere bastante do roxo tradicional da linha evolutiva do Gumi, né? Então tá aqui Gumi, Sligo e Gudra. A chance de Shiny em qualquer dia da comunidade, pessoal, é muito alta, beirando um a cada 24, mais ou menos. Então, você jogou o dia da comunidade, provavelmente você vai pegar o Shiny aí, tá? Seguindo, pessoal, a gente vai ter as raids Tier 4 aí, as raids de 4 estrelas aparecendo depois do evento, ou seja, após as 17 horas. Essas raids são raids do Sligo, que é a mid-form da linha evolutiva do Gumi, tá? Essas raids são um pouquinho complicadas, então não faça sozinho, porque vai dar um pouco de trabalho. Ainda mais porque o Gumi, Gudra e Sligo, eles têm uma defesa um pouquinho mais alta, então vai ser um pouco complicado derrotar eles sozinhos, tá? Assim que você derrotar o Sligo, em um raio de 300 metros em volta daquele ginásio, por um período de 30 minutos, vai voltar a spawnar Gumi selvagem aí, nesse raio que eu te falei de 300 metros, com a mesma chance aumentada de Shiny do dia da comunidade, que é 1 a cada 24, como eu disse. Não pode utilizar passe remoto para fazer essas raids, apenas os passes presenciais, tá? Agora vamos explicar para vocês o que muda no metagame do jogo o soco trovoada para o Gudra, tá? Ele já tinha golpes maravilhosos carregados aí para PVP, o Gudra é um Pokémon que tem uma defesa um pouco alta, então ele já roda muito bem nas ligas grande e ultra, mas ele vai dar uma leve melhorada aí com o ataque de legado para a grande e para a outra liga. Você pode utilizar ele com Sopro do Dragão, Soco Trovoada e Aqua Calda, tá? Antes a gente utilizava o Chicote Poderoso no lugar do Soco Trovoada aí, também funciona bem, mas o Soco Trovoada vai dar uma leve melhoradinha no Gudra, o Gudra já era muito bom no PVP, provavelmente ele vai brigar aí no top 10 da grande e da outra liga, porque esse bicho é muito, muito bom, tá? Já na Master Liga, pessoal, o golpe de legado não faz diferença para ele, tá? Ele já tinha um moveset bem bom aí para a Master Liga, pode continuar utilizando o mesmo aí, que é Sopro do Dragão, Aqua Calda e Meteoro do Dragão. Então pode utilizar esse mesmo moveset, Soco Trovoada é totalmente dispensável nesse caso. E para bater em raids, pessoal, não mudou muita coisa, né? Já que Soco Trovoada não é ataque do tipo dragão, então não vai mudar o moveset dele, você pode utilizar ele com Sopro do Dragão e Meteoro do Dragão. Ele é apenas um atacante mediano para as raids ali, né? Infelizmente ele não tem um ataque tão alto assim, então o foco dele mais é PVP do que PVE, que no caso são as raids. Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. Gostou do dia da comunidade do Gumi, do golpe, dos bônus? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou desse dia da comunidade de junho. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!